Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Em meio à correria do dia a dia, quando muitos se perguntam onde está Deus, algo misterioso e inexplicável tem desafiado os céticos e renovado a fé daqueles que creem, fenômenos extraordinários estão surgindo em várias partes do Brasil, envolvendo imagens sacras que de maneira inexplicável começam a verter mel. O que está acontecendo? Seria um sinal dos céus? Um lembrete da doçura da presença divina entre nós? Prepare-se para conhecer testemunhos que ultrapassam a razão e mergulhar em um mistério que toca profundamente a alma. Nos últimos meses, o Brasil tem se tornado cenário de um fenômeno surpreendente. Imagens religiosas que vertem mel. Em diferentes regiões, esses acontecimentos têm causado perplexidade e devoção, levando fiéis e curiosos a refletirem sobre o significado desses sinais. Em uma pequena cidade do interior, durante uma celebração, uma imagem de Nossa Senhora começou a verter mel, deixando a comunidade em estado de êxtase. O mel, símbolo carregado de significados na tradição cristã, especialmente associado à doçura da vida espiritual e à promessa da terra prometida, tem sido recolhido pelos filhos fiéis como um verdadeiro sinal de bênção. Testemunhas afirmam que o mel flui de maneira inexplicável, sem nenhuma explicação natural aparente. O fenômeno tem levado muitos a contemplarem a presença divina em meio ao caos e ao sofrimento cotidiano. Alguns acreditam que isso é um chamado à conversão, uma forma de Deus lembrar aos seus filhos que Ele continua presente operando no mundo. Esses eventos têm sido acompanhados por relatos de curas e graças recebidas após o contato com o mel vertido pelas imagens. Pessoas testemunham ter sido curadas de doenças físicas e espirituais, o que tem gerado uma onda de renovação da fé em várias comunidades. Especialistas religiosos alertam que, embora a igreja seja cautelosa ao declarar um milagre oficialmente, esses sinais não devem ser ignorados. Para muitos, a presença do mel é um lembrete poderoso da doçura do amor de Deus e de sua presença constante, mesmo nos momentos mais difíceis. independentemente da explicação, o fato é que esses fenômenos têm tocado profundamente a vida de muitos brasileiros, despertando uma nova onda de devoção e esperança. Enquanto esses sinais continuarem a ocorrer, muitos continuarão a se perguntar o que Deus está tentando nos dizer através dessas imagens que vertem mel. Veja essa imagem de Nossa Senhora que foi gravada por Fies em paróquia, vertendo mel e azeite. Irmãos, estamos diante de algo sobrenatural, extraordinário, um verdadeiro milagre acontecendo em nosso Brasil. É um presente, um sinal para nós brasileiros, que a ciência não consegue explicar. Cientistas de universidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já estudaram essa imagem em busca de uma explicação e, para surpresa deles, ao abrirem a imagem, descobriram que ela é oca. E essa imagem, que não é grande, mas pequena, impressionantemente verte cinco elementos. Lágrimas, sal, mel, azeite e vinho. Gostaria de perguntar a cada um de vocês, o que Deus, através dessa imagem de Nossa Senhora de Fátima, aqui no Brasil emitindo sinais tão extraordinários, está querendo nos dizer? Essa imagem carrega algo muito importante em relação às datas. Como se trata de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, no dia de 13 de maio, que comemoramos sua festa, ela começou a chorar. E um ano depois, no dia 13 de maio de 1994, ela começou a verter sal em cada lugar que essa imagem vai, seja em paróquias ou cidades, ela manifesta diferentes elementos, às vezes todos, às vezes apenas um, dois ou três. Os cientistas que tiveram a oportunidade de analisar o mel dessa imagem chegaram à conclusão de que o material não é igual ao que vem da abelha. Na verdade, não existe nada semelhante encontrado na Terra. O azeite é tão puro que não há correspondência com qualquer outro conhecido. Quanto às lágrimas, a água que verte dela tem os mesmos componentes da lágrima humana. Existem relatos de muitas pessoas que, ao provarem do mel ou dos outros elementos, testemunharam várias curas e milagres. Quando essa imagem foi adquirida, ela era clara, mas com o tempo começou a escurecer. Trata-se de uma imagem de gesso, o que nos remete à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é da cor preta. Vejam, irmãos, outro sinal. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e agora essa imagem que vai ficando escura, embora tenha passado por várias restaurações para saber o que havia dentro dela, não abriram a imagem, mas fizeram um raio-x e uma ressonância magnética para verificar sua composição interna. Descobriram que a imagem é oca por dentro e que, à primeira vista, nada havia nela. Que explicasse o abundante derramamento dos elementos. O fenômeno acontece há mais de 30 anos e há períodos em que nenhum dos elementos se manifesta, enquanto em outros lugares todos os cinco elementos aparecem. Os olhos da imagem são semelhantes aos olhos humanos. Uma ofetomologista realizou um estudo na imagem e, ao fazer um exame ofetomológico, similar ao realizado em bebês, revelou um reflexo vermelho nos olhos da imagem, que é comum em olhos humanos, devido ao reflexo da luz na retina. Relatos indicam que, ao incidir uma luz diretamente nos olhos da imagem, a pupila se contrai, assim como ocorre nos olhos humanos. Não podemos tratar o sobrenatural como algo natural. Eu me pergunto, o que Deus, através dessa imagem de Nossa Senhora de Fátima, está querendo mostrar para o Brasil? O que você acha? É muito importante que você deixe seu comentário aqui. Por isso, contribui para o crescimento espiritual das pessoas. Na palavra do Senhor, em Levítico, capítulo 20, versículo 24, ele diz, Mas eu vos digo, vós possuireis a sua terra, e eu vos darei a terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. O mel é usado para descrever a abundância da terra prometida. O que o Senhor quer nos dizer através desses elementos e desse milagre extraordinário? Todos esses elementos têm um significado. Algo está sendo mostrado através dessa imagem que precisamos levar a sério. Eu desconheço qualquer outra imagem no mundo em que esses fenômenos ocorram por tanto tempo. Se você tiver a oportunidade de estar diante dessa imagem, não perca tempo. Vá. Se puder, leve um pouco do mel ou de qualquer elemento que verte dela para você e sua família, porque é algo extraordinário, e não sabemos quando isso poderá parar. O tempo da graça é agora. Gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo, porque talvez alguém que não acredita em nada, ao ver um milagre desse inexplicável pela ciência, possa se converter, e isso acontecerá através de você. Deixe também o seu joinha, porque o YouTube irá impulsionar este vídeo na plataforma, e é muito importante que você deixe seu comentário. Irmãos, estamos vivendo tempos de grandes batalhas, e sabemos que este ano é um ano de eleições. Precisamos clamar a São Miguel Arcanjo pelos nossos governantes, pelos que vão entrar e pelos que vão sair. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Quem como Deus? Ninguém como Deus.